E aí galera que curte engenharia clínica hoje nós estamos aqui na Feira Hospitalar 2024 no estande da KSS que é uma empresa que resolveu dar um apoio aqui para o nosso canal permitindo que a gente possa ensinar para vocês basicamente dois equipamentos muito importantes no centro de cirurgia que é a mesa cirúrgica e o foco cirúrgico tem eles fazem uma outra gama de equipamentos como mobiliário leito hospitalar mas hoje nós vamos focar aqui na mesa cirúrgica para quem não sabe essa aqui é uma mesa cirúrgica ela vai de lá até aqui e como que o fabricante para tornar o processo produtivo mais efetivo como é que ele faz ele elege um padrão esse aqui é um padrão de fabricação essa mesa por exemplo ela pode suportar até 325 quilos então mesa tem mesa para paciente obeso tem mesa de parto como uma que tem aqui no final vocês vão ver então assim essa aqui é uma base estrutural de engenharia e aí ela começa a receber acessórios esse aqui por exemplo é um acessório para a cirurgia de crânio aquela ponta do lado de lá essa aqui por exemplo você vai acoplar esse ponto aqui nesse ponto é todo para cirurgia ortopédica então é só que pode assumir várias posições de acordo com o interesse do cirurgião quando a gente fala cirurgia ortopédica não acontece sempre no mesmo lugar então o paciente ele acaba assumindo posições específicas e a KSS esse ano está trazendo aqui eu vou mostrar para vocês um controle remoto que são todas as posições e essa aqui ela já traz duas memórias você pode posicionar escolher uma posição do paciente paciente grava na memória e o próximo paciente todo o posicionamento da mesa é feito automaticamente ela tem seis motores para vocês terem ideia elas têm seis motores e eu vou chamar o Rodrigo aqui e Rodrigo explicar um pouquinho porque eu fiquei incomodando o Rodrigo aqui com um problema que é a movimentação da mesa e eu falei Rodrigo como é que a gente porque no passado a gente tinha o pistão né isso e tinha ali 120 graus você tinha uma régua o trilho onde ela corria e tinha os parafusos para gente fazer ajuste então eu fico Rodrigo como é que vocês resolveram isso aí conta para nós então pessoal a gente fez um sistema por guias lineares e blocos de deslizamento então esse conjunto ele tira toda a folga e facilita toda a movimentação do equipamento dando muito mais segurança para quem vai utilizar para o paciente para quem está ao redor do equipamento e só um detalhe esse equipamento ele suporta até 425 kg eu falei 325 são 425 kg e outra coisa aproveitando ele é rádio transparente porque assim principalmente em cirurgia ortopédica você precisa de obter imagem em tempo real é no momento que está sendo feita a cirurgia o cirurgião precisa de ver então esse tampo aqui ele é permeável a radiação e que é uma vantagem para a cirurgia ortopédica principalmente e outra coisa é fibra de carbono certo exatamente fibra de carbono e o que mais continua aí ele tem os rodízios que facilita a movimentação no centro cirúrgico para fazer a sepsia do local estão destravando a mesa a gente pode movimentar ela facilmente você lembrou bem a trava de segurança outra coisa que eu perguntei porque assim nem nem todo o movimento é permitido durante a cirurgia então se assim para evitar um movimento acidental tem uma trava de segurança para impedir qualquer acesso vamos dizer involuntário né exatamente vamos lá o que é mais rodrigo temos as réguas de fixação de acessórios a justamente agregar aos procedimentos cirúrgicos como falou temos neurologia ortopédico também temos extensores para obesidade exato vai mostrar lá frente porque assim é às vezes o paciente que é obeso mórbido né ele ocupa um muito espaço então lá na frente a gente uma outra mesa a gente mostra as laterais basicamente tudo é fixado aqui e no mercado vários acessórios que às vezes você pode usar um acessório que existe no mercado que não seja fabricação da QSS então tudo é basicamente fixado nessas barras certo padronizado né padronizado padronizado por norma brasileira né a BNT tem uma norma que padroniza isso para facilitar sair inteira intercambiabilidade de parte se peça né e aqui vou mostrar essa de parto aqui ó essa aqui por exemplo é uma para parto né isso aqui já a mesa mecânica é puramente mecânica puramente mecânica no com o pedal aqui a gente aciona a roda dela para justamente fazer a mobilidade no centro cirúrgico tá no outro pedal de elevação então você vai bombeando esse pedal ela vai subindo ou segurar até no final que ela vai descendo segurou embaixo ela desce então na minha época a gente como usava essa aqui tá subia aí temos também as manivelas que fazem a movimentação do leite então a mesa cirúrgica precisa ter esses movimentos para posicionar dependendo do tipo de cirurgia e aqui também ó o acessório para você ver a barra né aqui ó aquela barra a perneira para para parto então assim o pessoal que não imagina o que acontece lá no centro cirúrgico vou fazer uma cirurgia vou fazer uma cirurgia disso ou daquilo tem que entender que tem toda essa parafernália aqui por trás e precisa de profissionais de engenharia tanto na indústria como também no hospital equipe de engenharia clínica os técnicos de equipamentos biomédicos tecnólogos sistemas biomédicos por isso que a gente faz o nosso canal faz os vídeos para o nosso canal para levar esse conteúdo para as pessoas entenderem assim a dificuldade e a importância de profissionalizar cada vez mais a nossa área tá mas é assim eles estão usando aqui duas temperaturas de cor né o branco frio e o branco quente tá então o foco ele tem aqui ó você puder dar uma olhada aqui o Breno é o nosso cameraman nosso profissional quem precisar de ajuda do Breno é só dar um alô aí no canal que a gente informa aí como é que vocês contatam ele fica sempre atrás das câmeras mas o que o nosso colega aqui o Godoy bolou aqui e foi o branco quente o banco frio que eu consigo com esse controle com é ligar aqui né que eu tô fazendo ajusta ajustando a temperatura da cor assim eu vou vou passar para o Godoy aqui mas assim foco cirúrgico no passado a gente tinha Lux né tinha uma legislação trabalhista a NR15 a Nexo 4 que pedia 7 mil Lux para mesa cirúrgica o nível de iluminado de iluminância mínimo para a saúde ocupacional aí tiraram essa coisa e na mesma época a gente via focos alemães com 100 mil Lux 400 minutos e essa era chegou aqui então o que a gente tem que pensar né índice de reprodução da cor temperatura da cor e iluminância iluminância basicamente só esses três e aí o Godoy que é o cara do do produto pode explicar um pouquinho melhor aí para vocês que eu dói vai lá hoje hoje para para ser considerado um foco cirúrgico tem que fornecer no mínimo 40 minutos tá 40 minutos ótimo a gente tem uma normativa específica para o foco cirúrgico o nosso equipamento ele fornece esse equipamento aqui até 160 mil Lux Skyled 160 160 que é o limite superior da norma acima disso não é permitido tá começa a ofuscar e tem uma série de a fazer dissecação de tecidos imagina que você tá com esse acordo do paciente aberto talvez na cirurgia e começa a ressecar os tecidos imagina imagina como era no passado com aquelas incandescentes né é isso e aí aí houve uma disputa de quem fornecer quem fornecia mais luz então isso aí foi incontrolado vamos falar assim né então teve um limite normativo lembro de foco de 400 minutos que tinha na época que começou a 200 mil aí começava a dar problema de bolhas é queima dura a gente consegue alterar as cores de 3.000 kelvins até 6.000 kelvins em seis níveis aqui também pelo display nós temos um módulo de doendo que ele chama que é um juntamente com a cifra endoscopia a gente tem um conforto visual tanto para também para iluminação ambiente de visualização facilitada de textos vídeos também é além disso é o equipamento de proteção ip ele vai medir é o a possibilidade de haver penetração de material particulado e água então esse p é um ip mostra que é um equipamento bem vedado com alta vedação e vai evitar de bloquear a penetração de água e material certo esqueça de pôr isso na sua especificação de como certo se você não especificar você não vai levar o que é que ele garante né ele não tem reentrances nela na cúpula então isso uma cirurgia né quando tinha ele não era eu tinha esse grau de proteção estava muita manutenção a gente retirava não era um terror sido do corpo clínico lá até vou dar uma dica vai no quando o hospital olha a lâmpada cirúrgica em geral ela tá suja de maneira geral tá suja né e não é uma área por ser uma limpeza técnica né então assim às vezes a enfermagem não faz direito né às vezes a engenharia não faz direito eu acho eu fosse no hospital hoje é muito comum ter um engenheiro técnico de equipamentos dentro do hospital é uma coisa para absorver já tô lembrando de outro aqui Godoy para mostrar a manopla tá vendo a manopla de alumínio é esterilizável né autoclavável a vapor 134 e aqui o cirurgião vai usar para fazer o posicionamento do jeito que ele ele quiser o que quer dizer seu autoclavável essa manopla ela é o campo é a área estéreo cirurgião podemos usar o equipamento né então ele tem que ter essa mobilidade do equipamento através dessa manopla é então aquele pé consegue fazer a focalização também da da iluminação aqui abertura ou diminuição do campo durante a cirurgia é bem legal nesse caso aqui que a gente tem a gente também tem a focalização eletrônica e a gente não mostrou a câmera também vamos lá o outro ponto que eu acho importante que o pessoal entenda é o seguinte não é só iluminar uma das principais funções do foco é reproduzir a cor finalmente o médico tem que o tecido adiposo ele ele diferenciado o tecido muscular tem que diferenciar um vaso do outro então essa é uma missão importante né reproduzir a cor né garantir que a cor seja reproduzida e aqui o Godoy mostrando aqui que tá o que tá acontecendo muitas vezes né o trabalho escolas faculdades tem usado esse foco para acompanhar a cirurgia para ensinar outras para ensinar estudantes de medicina também até comunicação com um médico que está remotamente conectado com ele até para poder auxiliar durante uma cirurgia né ou dar uma opinião sobre qual procedimento ele vai ser realizado durante a cirurgia então ele vai estar acompanhando através do vídeo então essa câmera permite não somente a transmissão do monitor local mas a gente também tem uma caixa de sinal né ela pode ser conectada da sinal para um link externo ou até para uma sala auxiliar do lado para estudantes isso evita que ocupe lá o ambiente todo o ambiente cirúrgico e dê mais mobilidade a equipe né e de volta aqui para a mesa damos um giro aqui do lado de lá e eu queria que o Rodrigo né mostrasse aqui os laterais a questão do esse aqui é muito interessante se puder Breno dar uma olhada aqui nessa costura essa é uma uma um tecido e recebe uma costura especial para evitar de que entrar umidade dentro deles e esse tecido tem um componente eu não analisei detalhes mas ele contribui com a inativação de algumas bactérias alguns microrganismos qualquer dúvida vocês entram em contato com a KSS eles vão poder dar mais detalhes para vocês mas vamos lá é Rodrigo comenta a diferença dessa com essa aqui rapidamente essa aqui é uma mesa que suporta até 360 quilos tá aquela ali ela suporta 250 ambas são elétricas tá a diferença que essa aqui ela tem um movimento de deslizamento o que é esse movimento é justamente para sair da região de sombra da coluna a utilização do arco em cedo arco cirúrgico para fazer aquelas cirurgias de imagem entendi ele quer pegar imagem em tempo real no momento que está acontecendo e essa configuração aqui especial com essas perneiras é uma bota para vídeo cirurgia tá justamente para posicionar melhor os membros inferiores do paciente com maior conforto e maior mobilidade com o posicionamento do pessoal da cirurgia né ele consegue manusear aqui e posiciona facilmente os membros inferiores do paciente em breve vamos ter memória aqui para cá para cá também é é automatizar também pensar nisso aí e esse é produto de vocês também a bota nós tá então que é como desenvolvimento nacional né e vocês motores no padrão é seis motores aquela ali tem botão tem menos motores como ela tem menos movimentos ela tem menos motores e essa o peso dela você falou até 250 kg é então você tem mais algum detalhe que você quer passar para a turma bacana esse acessório aqui ó ele faz ele é apropriado justamente para cirurgia de ombro então a gente pode destacar essa região no caso de uma cirurgia no ombro esquerdo suporte de cabeça o paciente ficar mais confortável durante a cirurgia e anestesia tá então esse tampo aqui ela já tem essa função de permitir a cirurgia de ombro bom pessoal é a ideia é essa né são um é complexo mesa cirúrgica é não pode movimentar você quer perder a amizade com cirurgião é não cuidar da mesa cirúrgica dele tá certo ele vai se vai arrumar problema com ele então a gente tem que ter muito cuidado com isso procurar trabalhar com a indústria obter o da feedback para indústria né e a indústria cada vez mais entender o que que a gente precisa dentro dos hospitais né e para a gente fechar aqui vou chamar o Godoy de novo em Godoy para a gente mostrar os movimentos que a gente não acabou no no mostrando né que um pedido para indústria que eu vou fazer aqui que eu acho assim quando você vai fazer o projeto de um hospital de uma sala cirúrgica entram vários engenheiros um deles é o engenheiro de ar-condicionado e uma das coisas que eles perguntam para a gente é quantos BTU por hora esse equipamento rejeito quanto esse rejeito então uma coisa seria uma coisa legal para colocar na especificação para isso aqui ele é assim é muito pouca energia aqui você vê aqui que está praticamente temperatura corporal né que faz a influência do calor na sala você pode ver que esse é mínimo não você for pegar ou a gente usava aquelas lâmpadas incandescentes com filamento de tungstênio pelo amor de Deus era mais não é então geração ali o equipamento é é produz muito pouco calor para que toda a fonte luminosa vai gerar o corpo humano já já gera o caderno outra característica estava conversando né da mobilidade desse equipamento né esse equipamento ele tem três eixos verticais aqui para essa mobilidade e através de contatos elétricos que eles não ele não tem sim então a gente pode fazer esse esse giro infinitamente nos três eixos facilitando o campo o que o médico ele posicione a luz no ponto sem fazer sombra né sem fazer sombra né pode ver que ele faz pouca sombra né claro que ele vai converger ali daí ele vai fazer aqui é onde ele vai tá se vai tá operando ele não vai gerar sombra né porque o foco ele tem que garantir profundidade sem gerar sombra né foco auxiliar exatamente foco auxiliar de foco auxiliar é um é um foco móvel é aquele com bateria né bateria e justamente para fazer uma um auxílio da uma cirurgia até uma complementação ou até poder levar essa iluminação para uma sala que não tenha uma iluminação fixa cirurgia ambulatorial às vezes é interessante e até um que eu comentei com você era um pedido aí que eu tô fazendo que já me consultaram muitas vezes de um de menor porte ainda para consultório de dermatologia essas coisas requeram uma reprodução de cor legal e não tem nacional né às vezes não tem um espaço físico na sala a tecnologia você já tem então é só desenvolver o produto e ficou pedido especial aí para vocês outra coisa que é legal pessoal que eu que é importante todos os equipamentos têm rastreadibilidade parte número 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 de peça controle de partes de peças isso é muito importante para a gente da engenharia clínica garantir que o que a gente se for necessário mudar peça dentro do equipamento que a gente consegue garantir a rastreadibilidade né e aí eu queria chamar agora chamar o rodrigo para gente fazer um fechamento aí eu assim queria agradecer é o convite aí a disponibilidade né todo mundo que permite a gente explorar o conteúdo o pessoal que está assistindo eu espero que vocês tenham entendido bastante a complexidade que tem por trás de uma simples mesa cirúrgica né só aqui nós temos cinco tipos diferentes de mesa cirúrgica 3 de 4 tipos de focos diferentes né então eu queria agradecer bastante e antes de eu fechar vocês querem dar uma mensagem mais para o pessoal lá eu gostaria de agradecer Lúcio a presença de toda a equipe principalmente de você está apresentando essas soluções médicas né porque o seu trabalho juntamente com o grupo KSS é dar essas soluções né então você com a sua didática e nós com as nossas soluções com os nossos produtos então eu gostaria de agradecer tudo que foi dito aqui tudo foi falado qualquer dúvida né o Lúcio está à disposição e os meninos também né qualquer dúvida dos nossos produtos então agradeço muito eu queria para fechar aqui agradecer mais uma vez a KSS os dados dela vão estar na descrição agradecer os dois super bem acompanhados por dois engenheiros mecânicos e eu como sou o engenheiro mecânico também então fui super bem atendido tá certo agradecer a KSS mais uma vez agradecer você espero que você gostou se tenha gostado se gostou mesmo compartilha deixe seu like caminha para um colega sua ajuda demais aumentar a relevância do tema engenharia clínica engenharia no setor saúde então é isso aí e no mais é aquele muito obrigado pelo seu tempo valeu